Bom, vamos começar então com Iron Studios, já vamos começar com o pé direito já. Bora, vamos começar com a peça sensacional de um filme que eu acho que você gosta só um pouquinho. Só um pouquinho, eu sou, inclusive, é o meu segundo personagem favorito, Boromir. Qual que é o primeiro? Faromir, eu fico na família, é incrível. Beleza, ok, aqui não vou te julgar tanto hoje. E é uma peça que estava sendo bem aguardada por todo mundo que está fazendo o diorama de Minas Moria, e é uma peça que está muito bem detalhada, muito bem feita. Eles capricharam demais, ela demorou um pouquinho para sair, o pessoal estava até meio impaciente. Finalmente, a Bemus Boromir. Já lançaram o Gandalf também, né? Anunciaram a pré-venda do Gandalf, que encerrou muito rápido, foi um negócio incrível. Então, para você que está fazendo a coleção de Minas Moria, está aí uma peça imprescindível, inclusive da Sociedade do Anel. É uma peça, cara, muito legal, os detalhes da base dela ficaram muito legais também. Sim, eles acertaram bastante na continuidade da base, né? Sim. E o Boromir podia ficar horas falando sobre o personagem, podia ficar horas falando... Melhor não, o Senhor dos Anéis sempre dá uma discussão na empresa, é melhor não, cara. Estou proibido de falar sobre isso. Você está proibido. Senhor dos Anéis e Anéis do Poder, você está proibido de comentar, cara. Estou proibido de comentar. Você já comentou o suficiente, eu acho, e a peça fala por si só. A peça fala por si só e é uma peça bem aguardada por todo mundo. Pessoal, vamos pra próxima peça, que tinha muita gente querendo X-Men. Cara, eu vi muita, muita gente, assim, tanto aqui no chat, que eu estou acompanhando vocês também, e no Instagram, o pessoal pedindo muito X-Men. O pessoal estava em dúvida se ia vir um Havocas ou se ia vir um Warpath. Está aí o Warpath pra vocês. Uma peça muito bem feita, uma peça única. O pessoal estava querendo bastante, porque ele distor um pouco daquilo que a gente estava seguindo. Já faz um tempo que ela tinha sido anunciada. E é um personagem que eu particularmente gosto bastante, por causa de toda a história dele, né? Toda a construção dele ser um Apache. Eu curto mais o visual dele, cara. O visual da peça em si conseguiu apresentar bem a base e tal. Ficou bem legal. E... Ele apareceu em dois live action já, você sabia? Não, isso aí não é live action não, cara. Ele apareceu no Dias do Futuro Esquecido. Rapidamente, não falou nada, apenas morreu. E na série... Chegou, morreu, acabou, beleza. E na série The Gifted, é um personagem que ele tem um grupo grande de fãs, até pela sua história, pelo como ele foi construído. E já está disponível pra vocês a partir desta semana nas lojas. É, cara. Tem um pessoal aqui comentando das peças, quais gostaram, quais não gostaram. Comentem aí quais outras vocês querem. Estou esperando vocês, cara. Vamos lá. Bom, vamos para a próxima peça. A pessoa está com saudades da Giovana. A Giovana teve... Sim. Né, está trabalhando por fora, fazendo os negocinhos aí. E muitas coisas boas acontecendo. Muitas coisas acontecendo. E a Giovana está concentrada lá. O Jonando está aqui comigo. Não sintam falta. Espera. Ela irá voltar. Ela irá voltar. Ela irá voltar. Espero que vocês gostem dessa dupla de hoje. Agora vamos para ele. Uma outra peça que hoje está... Hoje não, né? Esse ano fez 40 anos. Eu tive o prazer de ver ela na exposição do ET que teve no Shopping Genópolis. Foi muito bacana. Lembrando que tanto a versão regular quanto a versão exclusiva é exclusiva da loja Iron Studios. Então, se você tem interesse em adquirir essa peça... Lembrando que a versão exclusiva é meio que uma luminária, porque a lua atrás acende. Fica muito bonito. Ela está muito bonita. Então, já corre. Já fala com o Paulo Cílios para vocês adquirirem ela, porque está valendo muito a pena. Foi uma peça que me surpreendeu muito quando eu vi ela pessoalmente. A rodinha de borracha. Muito bacana. O rostinho do ET está lindo. E lembrando também que ET Extraterrestre é um marco para o cinema. Então, se você é cinéfilo, assim como eu... Se você tem sites de crítica. Se você tem canal de crítica. É uma peça que fica muito bacana na sua estante. Você é só um fã de filmes, né? Mas você é fã de filmes também, porque o filme é incrível. Não precisa ter canal. Mas, cara, é uma peça muito legal e, como você falou, ela funciona como uma luminária também. Então, é um presente que você pode dar para, tipo, qualquer tipo de pessoa que gosta do cinema no geral. Lembrando que ela é exclusiva da Iron Studios. Então, corre no site ou já liga lá para o Paulo Cílios para adquirir a sua. Temos uma outra agora muito legal de uma série que você também é tão fã, mas essa você pode comentar. Essa você está liberada para comentar. Essa você está liberada para trocar uma ideia. Essa é a unanimidade, né? Essa todo mundo gosta. Eu acho que, cara, tem uma pessoa que não tenha gostado. Então, o IG que a gente trouxe no último lote já estava incrível, né? Sim. A moto estava muito bacana. A base dele. A Speedbiker, né? Não vamos falar a moto que o pessoal vai ficar bravo. A Speedbiker estava muito bacana. E, cara, essa peça é linda também. Ela não faz conjunto com o IG, é importante falar, porque ela também vem com o Broguinho, né? Ali pertinho. Mas ela fica bonita também. Mas as duas ficam muito bonitas, são muito chamativas, são grandes. Então, se você tem um espaço bacana, queria uma peça de Mandalorian e você já perdeu as outras que esgotaram, essa é uma terceira chance, vamos dizer assim, né? Porque a gente já lançou. É, e é uma peça que você pode ter só ela para representar a série. Isso eu acho um ponto muito legal também. É incrível, é muito bonita. Os detalhes que eles conseguiram trazer para a Speedbiker, muito bem feitos. A base dele também é bem bacaninha. Na foto ainda não mostra, mas a base é bem bacana. E todo o efeito atrás de tecido. Cara, o detalhe do Broguinho ali, ele já mata tudo dessa peça para mim. Eu adorei ela, cara. Ficou muito legal. Vamos para a próxima, que é a última linha que agora vamos finalizá-la. Finalmente chegou, né? Finalmente chegou. Quem estava esperando para fechar o set, pronto. É, a última oportunidade. O Zordon já está uma loucura. Não sei nem se ainda tem disponível. Seria bacana até vocês já darem uma corrida, se vocês estão atrás, para finalizar o set. Finalmente chegou. E finalmente nós temos o Ranger Branco, que para mim é o meu favorito. Sim, ó. A Didi Geek perguntou se a peça era 1 para 10. Sim, é 1 para 10 também. Tudo 1 para 10. Todas essas peças são 1 para 10. Então, fiquem tranquilos quanto a tamanho, se vai caber no expositor ou não. É que o Manda é só comprido, né? É, então. É que a peça é comprida por causa da speeder bike. Mas a altura é tranquila. Sim. E agora o Ranger que faltava para finalizar o nosso set de Power Rangers. Cara, esse set está muito bonito. Eu estava na Gabriel, né? Eles têm lá quase todos. Só faltava o Ranger Branco para finalizar a exposição. E estava muito bacana. Me remeteu muito ao Iron Day do ano passado. Foi a primeira vez que eu vi essas peças ao vivo que me apaixonei. Eu fiquei encantado. Então, se você tem essa saudade dos Power Rangers... Cara, quem passou pelos anos 90 assistiu isso. Então, é o tipo de peça que com certeza vai mexer com o coração. Sim, e são peças que funcionam tanto separado quanto no conjunto. Então, se você é fã só do Ranger Branco, você pode adquirir só o Ranger Branco agora e deixar na sua prateleira. Agora, vamos para outra marca que eu tenho uma queda gigantesca. Você tem um carinho gigante nessa, né? É NECA. O cara já vai colocar para a gente a primeira peça da NECA, que é o Chuck e a Tiffany. Que é um kit, né? Que vem os dois juntos com diversos acessórios. E é bacana falar o time. Porque semana passada estreou a segunda temporada da série do Chuck. Agora temos quase um Chuck-iverso. Temos um Chuck-iverso. Chuck or Crooks. Chuck or Crooks, acho que é o melhor nome. Porque o Chuck agora se divide em diversos Chucks. Se vocês estão acompanhando o universo do Chuck, a série é canon. Ela continua do último filme do culto de Chuck. Então, se vocês já aceitaram que Chuck é galhofa, que Chuck é amor, a série está valendo muito a pena. Eu estou me divertindo assim. Que Chuck é amor. Isso não faz nem sentido, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vale muito a pena. NECA, a roupinha de tecido. Roupa de tecido. Diversos acessórios. A caixa é sempre diferenciada. Como sempre. A NECA está arrebentando esses detalhes. Se você não conseguiu comprar a primeira vez que nós trouxemos, que já é a segunda vez que vem, é a oportunidade. Se você está na hype da série, assim como eu, você tem que ficar de olho. Ele já corre, já fala com o seu vendedor predileto para ele adquirir essa peça para você. Vamos à próxima. Outro clássico do terror, né? Outro clássico do terror que está fazendo 41 anos. É, exato. Essa peça já é uma das comemorativas. Já é uma das comemorativas. Outro clássico do terror é um traço da Tany Terrors, que é uma linha mais cartunesca da NECA. Nós trouxemos já diversas peças. Trouxemos a Regan, do Exorcista. Trouxemos... Essa sim está bem bonitinha. Isso aí é mais amorzinho. Isso aí é mais amorzinho. Tinha que nem tanto, cara. E o Lobisomem Americano em Londres é um filme muito marcante, pois ele até hoje foi o único filme que conseguiu fazer uma transformação 100% em efeito prático de humano em lobisomem. Ô, louco. Então ele é muito marcante. Isso rendeu até um Oscar para o filme na época. E é um filme com 41 anos. Não tem como dizer que não é um clássico por ser marcante até hoje. E eu acho que um lobisomem melhor que esse é só o do Van Helsing. E nunca mais tivemos um lobisomem bom no cinema. Cara, você vai entrar nessa discussão. É sério que você quer? Isso aí eu posso falar que é unânime. Esse não vai render tanto o assunto quanto o Senhor dos Anéis, mas tudo bem. A próxima peça, essa eu curto mais. É uma peça também aguardadíssima que nós trouxemos uma vez quando eu estava na loja ainda, lá por 2018. Eu tinha ela disponível. E agora é o Ed 209, do filme do Robocop, com som. Com som. Era esse o detalhe que eu ia te falar. O fato dela ter som é um diferencial muito legal dessa peça. Ela é grande, faz escala com o Robocop. Exato. Então, para você que gosta de colecionar Robocop, não tem noção de como que é, as figuras, tudo. Então, quando você adquirir esse Ed 19, você vai poder adquirir o Robocop, que eles vão estar em escala, eles vão se conversar. E o pessoal que coleciona a NECA gosta bastante de fazer cenário, gosta bastante de votar. Inclusive, a próxima peça é até um Robocop, né? É até um Robocop, que foi muito aguardado pela galera. Então, você não vai precisar ficar esperando para você montar o seu cenário, fazer a briga dele, fazer o Ed 209 caindo na escada. Vai poder criar tudo isso agora, porque já veio tudo junto. Já veio o Robocop. E, inclusive, na próxima, já pode passar a próxima, Vera, que também é o Robocop. Só que na versão... A versão Battle Damage com a cadeira. Então, a caixa já é a maior zona, já é mais completo. Você pode adquirir tanto a versão dele sem estar a Battle Damage, a versão normal, e a versão Battle Damage com a cadeira. Então, já está completo. É verdade. Você já monta um set completo para você poder fazer fotos, vídeos e várias outras coisas legais. Você que é fã de Robocop, já pode ter tudo que saiu até agora da NECA recentemente, que foi relançado. Exato. E já completar a sua coleção logo em um lote só. Você que é fã desde os filmes ou até no jogo do Mortal Kombat 11. Até no jogo do Mortal Kombat 11. Porque tem muita gente que conheceu no Mortal Kombat 11. Exato. Então, é importante... Eu não conheci, mas depois de jogar com ele, eu peguei uma... Você pegou uma hypezinha maior. E é uma peça que estava todo mundo atrás também. Vamos para a próxima. Essa também é bem legal, que é uma peça comemorativa também. Que é um outro filme que eu amo, né? A gente estava até conversando sobre o lote. Eu sou apaixonado por filme ruim de terror, gente. Filme trash. É comigo. Pergunta para o André. Ele sabe te responder, cara. Ele sabe que é legal. Comentem aí quais filmes ruins vocês gostam. Porque assim, você sabe quem é o diretor? De Evil Dead? Tem alguma coisa a ver com Star Wars também. Não, tem alguma coisa a ver com a peça do Sam Raimi. Tem uma peça que tem a ver o diretor com... O diretor não, o ator. O ator, verdade, o ator. É, viu? Então... Alguma coisa eu sei. E assim, o Evil Dead foi o filme que trouxe holofote para o Sam Raimi, porque ele conseguiu construir algo incrível, com um orçamento praticamente zero. Inclusive, ele está no multiverso da loucura. Como? Ele é o sorveteiro. Cara, pensa no detalhe. Eu assumo. Eu sou uma péssima pessoa para ver filme de terror. O Sam Raimi sempre tem essa gratidão com ele, né? Que eles são amigos de infância. E todo filme que o Sam Raimi faz, ele coloca. Tanto que na primeira trilogia do Homem-Aranha, que é a melhor... O clássico, o clássico. E mais uma discussão. Hoje é uma live de polêmica. Era para ele ser um mistério no quarto filme. Porque nos três primeiros filmes, ele aparece com profissões diferentes. Então, já foi... Eu não sabia desse outro detalhe desse filme mais antigo, mas essa do... Vendedor de bolas de pizza, isso. Obrigado, Lucas Rafael Salles. Vendedor de bolas de pizza. Que isso, cara. E eu sou apaixonado por Sam Raimi. Então, essa é uma peça que com certeza vai para casa. Que eu estava aguardando demais, 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 demais. O cara está no hype absurdo, né? Não, esse lote está incrível para mim. Eu estou... A próxima peça, eu acho que combina mais com o meu gosto. Porque ela parte de uma ideia mais cartoon, né? Que aí... Ah, não. Não, é o Ultimate Lasershot agora. Pô, então eu fui enganado pelo Vera. Vera, você está me trolando. É o Ultimate Lasershot. Que é um redesign de uma peça que já saiu pela Kenner antigamente. Legal. O pessoal que é fã de Predador sabe da importância que foi ter esse relançamento. É um personagem que ele é um... Yauta. A raça dele. Só que ele é considerado um... Achei que você não ia falar o último detalhe. Ele é um personagem conhecido como, né? Vamos na tradução mais livre, assim, um sangue ruim. Ele é um sangue ruim. Como diria um Draco Malfoy. É mais fácil você falar assim, cara. Pelo amor de Deus. E ele é... Ele tem esse certo preconceito porque a raça dele é uma raça que é considerada muito boa para caçar caças especiais, né? Humanos, seres distintos. A minha vibe do Predador também vem do Mortal Kombat. Vem do Mortal Kombat também. O meu vem do filme, dos jogos, do quadrinho. Já chegou a ler o Batman vs. Predador? Não. Lindo. Incrível. Recomendo demais. Vamos ver. Mas a próxima peça que o Vera, espero que ele não me trolle, aí sim eu acabo curtindo mais porque é um desenho que eu curtia pra caramba. Tartarugas, Nintendo Ninja, Dirtbag e o Ground Chuck, são dois personagens bem icônicos da animação. Você assistia? Lógico. É clássico. Eu jogava no Super Nintendo e também assistia. Cara, era o tipo de jogo que eu não curtia muito o Nintendo, mas eu curtia. E o legal é que também dá pra você tirar o tronco dele e colocar como se ele estivesse saindo da terra. Esse detalhe eu achei sensacional quando a gente pegou a peça. Muito legal. Consegue fazer várias poses e tal. E o mais legal é que assim, nas próximas marcas, você tem coisas muito diferentes de vários tipos de filmes, séries, música. Hoje temos uma novidade musical muito legal pra vocês. Eu acho que é de longe, mas essa é a peça do lote. Pra mim é a peça do lote. E a galera vai com certeza ficar louca. E aí E aí E aí E aí